E quem está com a gente hoje e tem mais novidades da cultura é Hermano Júnior. Ele tem informações sobre os artistas indicados ao Grammy Latino 2023. Conta pra gente, Hermano. É isso mesmo, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. É o Grammy Latino 2023, no qual os artistas Elba Ramalho e Chico César estão entre os indicados para a premiação. O cantor e compositor Chico César está na disputa de melhor canção em língua portuguesa com a música do Acaso. Composição sua com Ronaldo Bastos. A canção integra o álbum Vestido de Amor, de Alice Caymmi. Elba Ramalho concorre ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o disco Elba Ramalho no Maior São João do Mundo, gravado no São João de Campina Grande em 2019. Eu estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar, o choro da despedida. O acaso da minha vida, um dado não abolirá. Os vencedores do Grammy Latino 2023 serão anunciados no dia 16 de novembro em Servilha, na Espanha. É ficar na torcida para que essa premiação venha para o nosso estado. Lucas, daqui a pouco eu volto com outra notícia. Até já.